Até onde você deve ir nas perspectivas atuais? Você não deve parar, pelo amor de Deus, e questionar as disfunções de ATM do seu paciente. Você não deve parar para perceber aquilo que o seu paciente tem. Agora, talvez você esteja entendendo por quê. De fato, o resultado não acontece. O resultado vai acontecer quando você pegar a ATM e abrir, criar uma perspectiva clínica. Eu estou aqui exatamente para segurar na sua mão e te ensinar o caminho. Existe a experiência de caminho, existe a experiência de porta. Ah, Randy, como assim? O que significa isso? Uma experiência de caminho é quando você tem alguém que segura na tua mão e diz, ó, vai por aqui, te mostra, te direciona para a abordagem correta dentro do processo. E a experiência de porta é aquele que vai lá, abre assim e faz, ó, vai lá e te vira. Eu não quero isso para você, eu quero que você entenda de forma clara e eu quero lhe conduzir para se tornar um experto em ATM, eliminar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento, lotar sua agenda e ser reconhecido por isso. Às vezes tem pacientes e alunos meus que assistem as minhas aulas ao vivo aqui. Se tiver algum de vocês aí, coloca aí para vocês o quanto é impactante isso. Você tem orgulho de ser da elite da ATM e alguns não entendem porque eu chamo de elite da ATM esses meus alunos, porque eles também se denominam assim, justamente porque eles começam a pensar como ninguém pensa. E quando você faz algo que ninguém faz, você se torna um elite, você se torna um patamar acima. Você não está misturado, você está dentro daquele grupo que é diferenciado, dentro daquele grupo que faz o resultado acontecer. E é sobre isso. É fazer, conduzir você para o resultado acontecer, para que você consiga eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, lotar sua agenda. Com uma das minhas alunas, a Josiane, seis anos atuando em disfunção de ATM. Seis anos com vários cursos, com os maiores nomes do país. Sabe o que acontece? Ela nunca teve resultados iguais a isso. Tinha resultados, mas o paciente sempre voltava com dor. Agora não, é consistente. Onde ela fala principalmente que não entendia como ela ia aprender isso, online ela não entendia. Mas quando ela recebeu o conteúdo, e pasmem, ela ainda está no início dos estudos. Mas existe uma mudança, uma explosão no raciocínio clínico, onde você realmente entende o que está na causa base do problema. O que está na base das disfunções. E você vai ter como melhorar os seus resultados quando você conseguir entender esses pontos. Não existe você falar de biomecânica sem falar do esfenóide. E eu sei que muitos de vocês não sabem nem para que serve e se existe o esfenóide. Quem aí estudou o esfenóide na faculdade? Quem aí estudou o osso esfenóide na faculdade? Fala aí. Comenta. 99% nunca ouviu nem falar sobre o esfenóide. Quem nunca ouviu falar, bota aí. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. E se você nunca ouve falar, você nunca soube tratar ATM. Se você trata ATM pensando só em oclusão, se você fala em ATM pensando só em botox, você não está tratando ATM, gente. Não está tratando. Se você não sabe analisar nem o esfenóide, qual a relação, como perceber a relação do esfenóide, por exemplo, na função do pterogoideu medial lateral, e como isso afeta a biomecânica do disco, você não está sabendo nem avaliar a ATM. Você não está sabendo nem começar o tratamento da ATM. E até quando você vai continuar fazendo esse tipo de abordagem do paciente? Eu tenho vários alunos, ortopedistas, funcionários maxilares, dentistas, cirurgião bucomaxilo, inclusive uma delas deu até uma aula sobre cirurgia ortognática dentro do curso, está lá disponível para os alunos. Muito legal. Eles ficam impressionados como não conseguiam fazer essa relação e queriam tratar a paciente da ATM. Essa é a maior forma de você ser literalmente responsável na abordagem do seu paciente. Eu não sei você, mas eu não admito eu errar algo que eu sei que pode prejudicar o meu paciente. Que eu sei que eu posso levar o meu paciente ao aumento das dores. Quantos pacientes com disfunção de ATM recebem aparelho ortodôntico e por conta do aparelho ortodôntico começam a ficar com dor de cabeça, enxaqueca, dores incríveis. Porque nem se quer avaliar as relações cranianas e o comprometimento disso. O profissional conseguiu. Gente, isso é um absurdo. Isso é o básico dentro do processo. E não ter acesso ao básico é muito perigoso. É muito perigoso. Porque é uma vida que está ali atrás, uma vida que precisa de uma abordagem coerente sua, que precisa que você honre o juramento durante a sua faculdade, que é de cuidar, de cuidar bem das pessoas. E eu quero que você assuma esse compromisso. Não seja irresponsável. E dentro do processo de entendimento, vários, vários dos meus alunos trocaram essa mentalidade. Eu tinha uma dentista chamada a Ana Romito, de São Paulo, que ela dizia, Randy, sonhe em eu parar de errar com o meu paciente. parar de negligenciar pontos de avaliação que eu colocava a placa antes de avaliar e a minha placa saía errada por conta disso. Saía errada. Lógico que vai sair errada. A placa ia sair errada uma vez que ela não sabia como entender essas relações. Justificar o que estava acontecendo. E nessa perspectiva, só em não errar, em dar um passo atrás, avaliar melhor o meu paciente, os resultados já estão melhores. E dentro dessa perspectiva, você precisa analisar de fato o que é verdadeiramente dentro de um raciocínio clínico como eu trouxe aqui de biomecânica, masseter, píter e goideu medial, píter e goideu lateral e suas relações com o esfenoide. Você precisa entender o esfenoide. Precisa entender como esse esfenoide vai afetar a relação das maxilas. Como a maxila pode estar sofrendo por problemas esfenoidais. Existe uma catraca, uma cadeia de função em relação a isso.